Acabou! Ricardo Marques Ribeiro apita! Final de jogo no Barradão. Zero para o Vitória, um para o Vila Nova. E é com muita tristeza que a gente tem que falar isso. Vitória está rebaixado para a Série C, para a terceira divisão em 2022. Olha a bola enfiada, era para o alemão, a sobra, o cruzamento do Rodrigão! Marques Ribeiro! Música Ele encerra o jogo! É festa Romano Negra! O Vitória só repete das suas próprias forças para subir para a Série B! Música Música E é isso mesmo, tem que começar para o Vitória. Música Terminou! Acaba a angústia do Vitória oficialmente! Esporte Clube Vitória tem... Música 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 Juntos, nós somos temidos Temidos ao ponto de eles se recusarem a dizer o nosso nome Mas eles sabem que nunca vão conseguir silenciar o nosso grito O nosso grito é a nossa glória O nosso nome, o nosso nome é a nossa história Esporte Clube Vitória Nego, nego, soltar um leão, o adversário tremeu Caiu na toca, você já perdeu Nego, nego, vai pra cima, leão Eu quero te ver, meu peão Nego, nego, vai pra cima, leão Eu quero te ver, meu peão Nego, nego Eu quero te ver, meu peão Eu quero te ver, meu peão Eu quero te ver, meu peão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL